Um, 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 um Era o amor da minha vida Do nada virou só a razão do meu ranço E pra você eu deixo a dica Agora só vai ver online nesse balanço Não adianta virar atrás, tô soltinha Minha raba faz o que quiser Ela vai pra lá, ela vem pra cá Ela quer causar, ela só me desce Quantos likes essa raba que merece? Ela vai pra lá, ela vem pra cá Ela quer causar, ela só me desce Quantos likes essa raba que merece? Ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce Quantos likes essa raba que merece? Ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce Era o amor da minha vida Do nada virou só a razão do meu ranço E pra você eu deixo a dica Agora só vai ver online esse balanço Não adianta virar atrás, tô soltinha Minha raba faz o que quiser Ela vai pra lá, ela vem pra cá Ela quer causar, ela só me desce Quantos likes essa raba que merece? Ela vai pra lá, ela vem pra cá Ela quer causar, ela só me desce Quantos likes essa raba que merece? Ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce Quantos likes essa raba que merece? Ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce Quantos likes essa raba aqui merece? Quantos likes essa raba aqui merece? Quantos likes essa raba aqui merece? Obrigada!